Olá pessoal sejam muito bem-vindos ao meu canal aqui é Gluntini e hoje eu tô trazendo para vocês aqui alguns botes de telegram que estão pagando aí na conta que vocês determinarem a maioria é na coinbase mas a gente vai começar aqui com esse de litecoin certo que você pode mandar para a conta que vocês quiserem aí como é que funciona né você vai aqui entrar no link que eu vou deixar na descrição do vídeo e aí é só visitando os sites que eles vão colocando aqui certo então vocês vão só fazendo isso né vou apertar o start e aí vocês vão começar lá vocês já vão ganhar já alguns por juntar e aí é só mesmo visitar só ir apertar ali visit sites entrar go to the website e aí vocês vão ficar lá alguns precisam de 10 segundos outros um tempo maior 6 sites para visitar são até 60 segundos então aí quando você volta seja ganha ali os seus pontos né os satoshis para poder juntar tá é bem simples é bem fácil também tem um número né específico de visitações por dia então você não vai ter assim tanto você tem bastante eu acho que eles são até bem organizados eu já tinha participado desse bote há muito tempo depois eles pararam aí eu também parei tirei do meu telegram mas como eles voltaram né a fazer aí eu voltei a participar também e até tinha um residual que eles juntaram quando eu voltei então vou mostrar aqui para vocês eu ontem eu completei a test né para o saque mínima deixa eu descer aqui já para vocês verem e aí vocês vão ver como é que é ok e aí foi super tranquilo eles pagaram não foi imediato mas foi super rápido então ganhou ponto não é comigo e aquilo negócio desses botes vocês têm que aproveitar quanto eles estão pagando porque tem uma hora que eles param esse aqui mesmo teve uma hora que parou não aconteceu mais nada eu tirei aí agora como voltou eu voltei a participar dele eu tô querendo ver aqui ó que foi ontem mesmo aqui a minha withdrawal aqui certo eu fiz lá de 40 mil né já tinha feito um é uma outra anterior de 44 e agora aqui ó é de 40 tá e foi pago vou mostrar para vocês aqui né eu pedi lá meia noite 49 no chão para vocês aqui pagamento e aí eles pagaram eu tinha pedido um pouquinho tarde né no dia 24 aliás aí ó aí eles pagaram certinho mesma noite assim pagar com 12 horas mais ou menos antes de 12 horas eles pagar então tá aqui 40 mil e seiscentos certo eles depositaram super certo foi completo e foi beleza viu eu também vou passar aqui para vocês um aquele do lockdown tá pagando certinho também é só vocês fazerem eu continuarem fazendo e vou deixar aqui também mais um para vocês verem que está funcionando aqui ó e esse litecoin boom também continua pagando viu gente agora não tá pagando assim toda hora aí vocês tem que ficar de olho e já tá começando já dá umas falhas né não tá com os horários de pagamento então pode ser que qualquer hora que qualquer hora possa parar também como todos né tem uma hora que eles fazem então é que ele é a withdrawal é de 6 mil né tá postos então é importante vocês verem eu tinha feito 6.600 e aí eles pagaram na hora tá e agora já tô pra fazer a segunda segundo tá tá então aí vocês ficam aí ligados porque esses botes eles param mesmo aí eles começam a falhar né a reduzir a questão dos pagamentos e aí daqui a pouco já saem do ar com relação ao just a airdrop né que eles prometeram pagamento para 25 de dezembro vou mostrar pra vocês aqui e aí eles prometeram que seria paga no dia 25 de dezembro só que gente não foi feito esse pagamento infelizmente não aconteceu então aí aqui meu endereço minha valet né que eu tinha dado tá zerada né então aí a gente já já sabe que não vai pagar e depois eles começaram a mandar mensagens né para as pessoas comprarem né esse a esse toque deles né da sei quantos tronze aí você receberia um número grande deles então já sabe que não vale a pena certo então vamos seguir aí fiscalizando esses airdrops vendo que está dando certo vendo os botes aproveitando que está pagando eu vou passando isso para vocês e a gente vai vocês também podem colocar aí nos comentários qual está funcionando pra gente testando aqui assim todo mundo se ajuda tá bom você novo no canal inscreva-se ative o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo que está acontecendo aqui no mundo pra gente poder ganhar diretamente de casa gente um abraço muito obrigada e até o próximo vídeo valeu